O homem de 34 anos foi preso momentos depois de entrar e furtar dinheiro do caixa de uma loja no centro de Araguaína. De acordo com a polícia militar, o suspeito, identificado como Marcos Fabrício, tinha forçado a porta e passado por baixo. Ele já estava fugindo, mas foi flagrado por um segurança que acionou a PM para realizar a prisão do suspeito. O acontecido foi na madrugada desta quinta-feira, por volta das 4 horas e 20 minutos, na Avenida Cônigo João Lima, no centro de Araguaína. A polícia militar disse que o suspeito, após entrar na loja, foi até o caixa e furtou a quantia de R$ 22,00. E quando ele se preparava para deixar a loja, é que foi flagrado. Ele disse ainda que deu um surto e, quando percebeu, já estava no interior da loja. Arrependido, ele disse ser morador de rua e usuário de drogas. Não, eu surtei só, não tenho mais nada para falar não. Passagem? Não tenho não, não tenho nada para falar não. O homem preso disse ainda que chegou em Araguaína há pouco tempo e, como não portava documentos, os policiais não conseguiram descobrir se ele já tem ou não passagem por outros crimes. Ele foi encaminhado para a delegacia de plantão, onde foi registrada a ocorrência como furto qualificado. O prejuízo foi apenas de danos, ele danificou a porta de entrada, a porta que faz a segurança, e com ele havia também alguns valores, algo em torno de R$ 20,00. Ele relata que ele veio do estado do Pará, tem pouco tempo aqui na cidade de Araguaína, mas a intenção dele é ir embora, voltar novamente para o Pará. Infelizmente, essa viagem vai demorar porque vai ser apresentada agora para a autoridade policial e deverá ratificar a voz de prisão do mesmo.